Foi há 140 anos, em 14 de março de 1879, que nasceu Albert Einstein, em Ulm, no sul da Alemanha. Albert Einstein é considerado o maior físico de todos os tempos e um dos maiores gênios. A principal e mais conhecida contribuição de Einstein, que morreu em 1955 nos Estados Unidos, foi a teoria da relatividade. Em 1921, Albert Einstein conseguiu explicar alguns fenómenos observados dentro do que se entende por efeito fotoelétrico e foi laureado com o Prémio Nobel da Física. Einstein abriu assim caminho para o desenvolvimento da teoria quântica.